Estamos de volta então para a última parte do nosso tutorial do A310 Nós acabamos de atingir o título de cruzeiro Vamos já começar a preparar a descida porque nós estamos fazendo aqui um trajeto curto Dubai e Doha A gente vem aqui no Navigation Display Aquela setinha aqui branca é o ponto ideal de descida Chegando o próximo, vou mostrar para vocês como a gente vai iniciar a descida Mas já vamos preparar então Já estou com todas as cartas aqui Chegada O ILS da 34 da direita Do aeroporto Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui galerinha Para ele e o VNAVD fazer corretamente a descida A gente tem que informar aqui Em Prog É, Prog Vamos clicar em Prog Descent Forecast Vamos ser então aqui os ventos na descida Como a gente sabe isso O Simbrief informou para a gente Trazer para vocês novamente aqui Normalmente fica aí na página 7 Descent, que são os ventos Então nós vamos copiar esses ventos Lá É, no FMC Deixa eu fechar aqui para vocês olharem agora Deixa eu jogar para cima aqui para eu também ver aí Os ventos, né? Eu sou eu que não vou ver Então vamos lá Nós temos três opções para colocar aqui A mais o vento do aeroporto Inclusive nós vamos pegar também O vento lá de Doha Então vamos pegar também o metade Doha O menu, a cards, como expliquei lá na primeira parte para vocês A Tiz Então Doha é Oscar Tango Hotel Hotel O nome da Sente Mensagem recebida A Tiz de Doha Então vamos anotar aqui, ó Doha está a 26 graus Ajuste 1 no 0, 1 no meia Mesmo ajuste lá de Dubai, né? Decolamos ventos 100 com 3 nós Ok? Cavo a cão Então voltamos aqui em Prog De Sente Forecast Vamos lá Começamos então com o primeiro A 310 Barra 232 Barra 60 nós Vamos lá Primeiro Segundo Nível 2, 0, 0 Barra 246 Barra 22 nós Terceiro Nível 1, 5, 0 2, 3, 1 Barra 16 nós E por fim O da Lá de Doha Que é 100 com 3 Beleza? Lá de Doha Agora vamos vir aqui em Approach Aqui você vai mostrar para vocês a nossa velocidade de aproximação Aqui está configurado com 30 barra 40 Se você quiser o 20 barra 20, clica aqui Ele muda a velocidade de aproximação, muda a velocidade de aproximação de 140, né? Para 20 barra 20 Então aqui está no 20 barra 20, se você clicar aqui eu vou dar para o 30 barra 40, tá? Vamos selecionar aqui Outra coisa que eu vou fazer Vou colocar a nossa Vamos fazer o procedimento ILS lá A gente clica aqui Já configura a frequência 1, 1, 0, 1, 0 Então a gente vem aqui, ó ILS, 1, 0 Decimal, 1, 0 E o nosso curso Que é o 3, 3, 6 3, 3, 6 Também já gosto de configurar também o heading aqui em 3, 3, 6 E eu costumo esquecer Como eu esqueci lá o Windows Hit Aquele Windows Hit e o Probe Hit eu sempre esqueço, galerinha Deveria entrar no checklist ali, não? No tablet Beleza? E vamos configurar também nossos mínimos lá Vamos fazer o CAT 2 Então vamos pôr IDH aqui Olha lá 101, 1, 3 Ah, não Nós somos categoria D, galerinha Categoria D, ó Então é 1, 0, 8 1, 0, 8 Vamos, mas tanto faz aqui Nós vamos redondar para cima Vai ficar 1, 1, 0 E aqui também No Copila também, ó 1, 1, 0 Beleza? Os mínimos Frequência LS curso Nossa perfeira aproximação E a O descent forecast lá Nos ventos É isso que a gente tem que fazer Então aqui na seta branca Nosso ponto ideal é descida Eu tenho várias formas de iniciar a descida Nós vamos fazer aquela fase Aquele modo que a gente mais gosta Que é no automático O modo V-Nave É o modo Profile aqui que está acionado Lembrando, galera Nós estamos numa aeronave que foi Construída no início da década de 80 Se não me engano O primeiro voo foi em 1983 Então na vida real O V-Nave não funciona muito bem Então os pilotos normalmente descem Via Flight Level Change O V-Nave não funciona muito bem Aqui a N-Builds falou que ela fez O que consta no manual Então aqui funciona bem Não 100% Não vai ser um V-Nave Extremamente preciso Mas funciona, tá galera? Então como que eu vou acionar o V-Nave na descida? Quando eu estiver aproximando aqui Eu vou colocar a minha altitude O meu primeiro é a restrição aqui na descida Nós estamos vindo via Tosna Não, nós estamos via Tosna Estamos via Tosna Só que eu vou começar a descer depois de Tosna Tá? Então essa restrição de 20 mil pesos aqui Já não me importa É aqui, ó Em que pen é 11 mil Então eu vou pôr 11 mil aqui 11 mil pass Aqui Então eu tenho duas formas Se eu clicar em profile Ele já vai começar a descer Tá? Como eu estou ainda Estou começando a descer antes Da rampa ideal Que eu não cheguei no ponto de aula de descida Ele vai começar a descer bem devagar Depois ele vai acentuar a descida Até ele capturar novamente aqui A rampa de descida E outra forma Eu já armar Deixar armado já A descida E quando ele chegar ali no branco Ele já começa a descer Conforme eu faço isso Clico pra baixo Tá vendo a seta aqui? Pra baixo Olha lá Repare que aqui No PFD Ele marcou O dissente armado Então agora Ele vai começar a descer sozinho Conforme Ele vai começar a descer Um pouquinho antes Tá? Já começa a descer Sozinho Ele vai começar A acelerar um pouco Antes da descida Porque a A velocidade de descida É um pouco maior Do que a de cruzeiro Então ele vai acelerar um pouquinho E aí ele começa a descer Ok? Informação que eu acho bacana Que ele tem aqui Você pode colocar aqui Qualquer Aeroporto aqui Que ele diz a distância Em linha reta Até Tá? Então eu vou colocar aqui Do Aqui que está a distância Do destino 145 milhas Do destino Aqui é contando Já Trajeto Não vou fazer Da descida Mas se eu quiser Linha reta Então eu venho aqui Oscar Tango Hotel Hotel Ligo aqui Opa Não Eu estou do outro lado Galerinha Oscar Tango Hotel Hotel Aí dá distância Estou a 66 milhas Linha reta Pidorra Tá? E aqui É a distância Do trajeto Que nós vamos percorrer Ó Estamos chegando Vou acionar novamente As restrições aqui Ele vai dar uma acelerada Vai começar a descer Tá armado aqui Ó Descida Deixa eu ver lá Altitude de Transição lá 150 Transição level 150 E o 1.5 0 A gente A gente O altímetro Vai estar cuidando agora Uma dorra Aproveitar o clima de copa do mundo Né galerinha Ó lá Tá chegando Ó lá Ele já trouxe aqui O desvio vertical Começa a piscar aqui Piscou Ó lá Ele tá acelerando Tá vendo? Tá acelerando um pouco Aqui o desvio vertical Ele já apareceu também Ó tá piscando Ó lá Acelerou Ó lá Tá vendo? Isso é normal Tá galerinha Acelerou Porque a velocidade De subida é maior Agora sim Ele vai colocar A maneta em Retard Lá em Idle Né E começou a descida Aqui o desvio vertical Tá vendo? Ele vai se ajeitando No caminho Tá galera? Deixa eu aumentar O zoom Aqui ó Nós vamos fazer Todo o trajeto Aqui Da nossa Opa Mas tá diferente Aqui A aproximação Deixa eu ver Calma aí Deixa eu voltar lá Flight plan Aqui Vamos ver Calma aí Vamos dar uma Checada galera Eu tô achando estranho Ou eu que tô vendo Coisa Aqui ó Não tá certinho Certinho Beleza Aí tem uma descontinuidade aqui Mas é depois que tá arremetida Se a gente arremeter Tá certo Voltamos aqui Map Ó lá Ele já capturou novamente A rampa ideal Decida Então as vezes Eu tenho que sonar o speed break Enchei muito alto Rápido Ah galera Uma informação que vocês podem me perguntar Ó Que aparece aqui no Ecam Tá informando que a temperatura Total A temperatura total É a temperatura Da fuselagem Tá Não é a temperatura Temperatura externa Temperatura externa Tá menos 39 graus Mas a temperatura Da aeronave Tá menos 10 Por que? Tá mais alta Porque é a fricção Do ar com a aeronave Então tá informando aqui Que a temperatura Tá abaixo Tá na temperatura E pode formar gelo Mas não temos Qualquer tipo de formação De nuvens Precipitação Nada Então a gente não precisa ligar O anti-air Se tivesse que ir com nuvens Informação Aí você ligaria aqui O anti-air do motor E das asas Que é aqui Ó Bom Bom galera Estamos chegando Na primeira restrição Aqui em Que bem Tem que estar acima de 11 mil Estamos acima de 11 mil Então vamos já colocar Para outra Emesha aqui é 10 mil Emesha? Emesha né Depois 6 mil Em Nomba Aqui tem que estar Exatamente a 10 mil Emesha Ele não vai Não sei se ele vai conseguir Não Vamos ver como vai estar Esse V-Nave Vai estar show de bola Ele dá 10 mil Emesha Pouca coisa Galerinha Uns 500 pés Ele vai passar acima Eu falei O V-Nave dele está bom Está muito melhor Que o Real O Real não deve estar acima Chegando em Doha Meus queridos Cruzando os 10 mil Longar o City Belt On Aqui pode já ter umas restrições De velocidade 220 nós 6 mil também Que pique Está marcado na carta Tá Que pique 6 mil Exatamente 6 mil Nomba 6 mil Aqui vão descer Até Entre 2.500 3.500 Da SIC Agora vai estabilizar E 6.220 nós Até Que pique Aí já começou a descer Galerinha Está vendo Passou a restrição 6 mil aqui Agora 2.500 3 mil Você tem 3 mil ali Está vendo Já vai reduzir Para 220 Está aí Não Não é 220 Está 220 Está 220 Então Frequência E já colocamos Deixa eu até mudar A carta agora Aqui Vamos para E E E E 1 no 0 1 no 0 Vamos conferir Eu puxo 3.36 Descendo Para 3.000 Pés Agora Depois Da SIC Eu vou colocar 2.500 Que é a nossa Velocidade de aproximação Tá Captura Do Glide Slow Claro Não é em lagma É no H Hotel Hotel 919 Mas Vamos estabilizar Em 9.500 Pés O porto Aí De Torra Agora Sim 2.500 Toc Tá Amém. 2.500 pés. É longe, a pistola está lá longe. 3,4 da direita, essa aqui. Cuidado que ele tem o aeroporto aqui em Doha. Se você estiver fazendo para aprender esse mesmo trajeto, ele tem o aeroporto do lado aqui. São próximos, são dois aeroportos. Vamos pousar aqui na Ramada, aeroporto de Ramada, na 3,4 da direita. Beleza, já estamos a 2.500 pés na altitude para não capturar o Glad Slope. É importante vocês estarem estabilizados para capturar o Glad Slope. Se não, não captura, tá galera? Ele não vai capturar. Se estiver fora, muito alto ou muito baixo, ele não vai capturar. É importante vocês se atentarem a isso. Então a nossa velocidade de aproximação lá vai ser 100... 128, guys. 128 flaps full. Estamos longe, estamos longe. Vamos. Perna base, agora ingressando a final. Dá um flaps 15, barra 15. Opa! Calma aí que eu já estou na velocidade permitida ainda. Não. Para reduzir a velocidade, galera, vocês... Ah, mas ele vai sair no modo Profile. Já quieto. Já quieto. Estou longe também, galerinha. Bobagem de sonar o Flap 15, barra. Estou longe ainda. Olha lá, agora que eu peço a diminuir, tá vendo? Agora, galera, eu posso vir aqui e clicar em ILS, ó. ILS, tá vendo? Aí, ó. Já trouxe aqui o ILS. Ainda não capturou. Capturou. Devem a 21 milhas, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui. O modo Land, ó. Vou acionar o modo Land. Tá? Já deu categoria 2. Ainda não capturou nem o localizador, nem o Glide Slope. Normal. Só está travado, né? Vamos lá. Flaps 15. Ele vai capturar o Glide Slope aqui, ó. Hotel 9.1. Baixar o Land Gears. Down. Lose. Pouso. Auto Break em médio. Armar o Speed Break. Spoiler. Ó. Ele não capturou nem o localizador. E nem o Glide Slope. Só está armado. Ele é travado, né? Não é travado. É armado, ó. Só está armado. Vamos lá. Flaps 20. Está final. Está final, galerinha. Vamos reparar que quando capturar ele vai sair do modo nave e o Loki vem aqui para cima. A mesma coisa com o Glide Slope. Flaps Full. E, galerinha, ó. Esse aqui é pau. Se perdeu totalmente. Está fazendo uma curva. Olha só. Que estranho. Não tinha dado esse pau, não. Reparei aqui mesmo que o... Estava totalmente errado aqui, ó. Enfim. A frequência está certinho, não. Tá, ó. 1 no 1 no 0. Ah, eu coloquei errado, galera. Olha eu aqui, ó. 1 no 1 no 0, velho. Nossa. O Vick fazendo bobagem de novo na aproximação. Calma aí. Vamos ver essa leitor de prova então, ó. Calma aí que nós vamos capturar de novo. Eu estava com a frequência errada. Eu vi que era estranho. Eu não estava com... Eu achei que até que fosse bug. Eu devo ter mudado sem querer. Eu tinha colocado a frequência corretamente, galera. Calma aí. Vamos capturar. Vou mostrar para vocês. Vamos voltar lá para o Hotel Hotel 9 1 no 1. Foi mal, guys. Acontece. 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 Vamos dar meia volta aqui, ó. Mas ainda vou capturar novamente. Ó, o modo land está ativado, tá? Bom que vocês já viram aqui o modo seletor de proa também. Não bastou na decolagem, né, galera. Tinha que fazer caca aqui na aproximação final. Tinha que fazer caca aqui, ó. Agora sim. Voltamos. Voltamos. Voltamos, galera. Voltamos. Voltamos. Olha lá. A Loki armou, mas ainda não capturou, tá? Quando saiu o asterisco aqui, ele aí capturou. Gladeslope nada ainda, ó. Ele está chegando lá, tá? Ó, o Gladeslope já armou também. Ele já armou o Gladeslope. Olha lá. Agora sim. Capturou os dois, ó. Gladeslope localizador. Fechou? Vamos lá pro Checklist. Uh, Land Gears, down. Auto Break. Colocamos o Skid. O Skid está armado. Ok. Uh, Radar off. Radar metrológico off. Vamos colocar off. Se quiser colocar o Terrain agora, pode colocar o Terrain. Ah, o Radar seria After Landing, né, cara? Ele se perde aqui também, ó. Stats também. Ok. Spoiler armado. Landing Checklist complete. Machado travado, galera. Afinal, aí, ó. Essa aeronave também faz o Auto Land, galera. Aqui, inclusive, a gente poderia fazer, né? Tem Cat 3, Alpha, Bravo, ó. Pra fazer Auto Land, é só acionar o outro piloto automático. Vamos acionar, ó. Tá vendo? Ele vai clicar aqui em Cat 3, Dual. Então, se eu for agora assim até o final, ele vai fazer o Auto Land, tá? É 128, isso. Eu esqueci, 128. Mas não é o caso. Eu não vou fazer Auto Land pro tutorial. Então, vou desligar o piloto automático 2 e vamos fazer o pouso finalizar o flare manualmente. Então, acima, 500 pés acima do solo. Esse aqui é o Radar Altímetro, ó. 1.500 pés do solo. Quando tiver 500, a gente desliga o piloto automático e a gente finaliza na mão. Ok? Se a gente fizer a aproximação perdida, ó. Missed Approach. Então, suba direto a 1.000 pés. Curva da direita até o sup aos 3.000 pés. Eu já poderia deixar os 3.000 pés aqui, ó. Depois, subiria até o 4.000. No track. Então, tem todas as informações aqui da... Que tá já no nosso FMC aqui, tá, galera? Mas é esse assunto pra outro tutorial. Land Lights. Auto Break. Spoiler armado. Grinchas em contínuo. É isso. Baixar, travar na curta final aqui em Doha. Aeroporto derramado. Olha lá, Luz do Papi. Luz do Papi tá... Duas. Branca, duas vermelha. Vamos corretamente. A nossa atitude desses alunos são 110 pés. 580. Vamos desligar pelo automático. Eu vou clicar aqui, ó. Pra ele não ficar dando um alarme aqui pra mim, chato, ó. Pra ele ficar pitando toda hora aí. Pô, automático. Agora na mão, galerinha. Olha, tá dando aí as calls, né? 200. 100. 100. Ele só não deu dos mínimos, não dá dos mínimos, tá? 100. 13. 13. 13. 10. 10. Cl companheira. Met está virled-ona-om. introdução? Reverso. Spoiler. Reverso até 60 knots, tá galera? 60 knots. Podemos ligar. ligamos aqui o autobreak também ousamos vamos livrar aqui ousa o manteigaço hein galera, pelo menos isso pelo menos isso né galera depois do erro da aproximação vou livrar aqui a barra não tem problema algum depois da barra vou separar a aeronave só não para antes se você parar antes você não livrar a pista vamos livrar aqui vamos ver qual taxway nós vamos ir né e depois vamos olha lá, lembra que eu falei pra vocês? deu o aviso de temperatura dos freios que está alta 320, a gente liga o break fund para resfriar o freio isso é muito comum tá na operação aqui do Airbus eu reparei isso bom, vamos lá recolhe os flaps, os spoilers tira tudo aqui vamos ligar até o fire detector vamos deixar em off off desligar aqui o aviso né temperatura dos freios dá um clear aqui também clear no aviso vamos colocar agora o strobo off né land lights off luz de taxi desligamos o transponder em stand by e mais aqui ó after landing slats retraído flaps transponder stand by radar agora sim seria off pós-armado APU vamos dar start na APU APU master switch on 1, 2, 3 vamos start vamos pegar a carta do aeródromo aqui livramos na alpha 4 vamos via alpha 4 echo 4 e paramos algum gate aqui ó vamos lá parking brakes off aqui você também solicitaria né mudaria aí pro solo tal se voando online podemos colocar aqui em off ignition virando as atrapalhadas do Vick galerinha deu tudo certo né na decolagem agora aqui na frequência ls que eu mudei sem querer bom teste né guys tá um pouco rápido 23 manter uns 15 nós aqui pra taxi mas que aeronave gostosa galera tô gostando demais vamos parar aqui na charlie charlie s vamos ver aqui ó não já passei aí já passei vou na outra não é eco eco uno para na eco uno merece um like não merece galerinha não merece um like não esquece do like meus amigos e a inscrição no canal e a inscrição no canal também pra você não perder mais nenhum vídeo como esse tutoriais análises slides não esquece tá não tem balizador vamos aqui por fora mesmo marquing break set apel já tá running available vamos checar só conferir se apel tá available aqui galerinha apel available vamos jogando a pu bleed agora desligamos o motor então dois e um opa manete tem que ficar pra trás manete barramento já foi pra pu pu bleed colocamos engines off a diferença de pressão né galerinha nós já colocamos corretamente o nosso lane light ele pede pra verificar a pressurização se tiver mas não tá tá zero galerinha aparenta né cabine a altitude tá certinho a altitude do aeródromo aqui vamos lá problema na hora de abrir as portas lights vamos desligar então agora o beacon off taxi lights off windows em probe fuel pumps off vamos desligar tudo agora sim né vamos deixar só inter pump 2 ligado quando a pu desligamos city belts vamos vir aqui chamar gpu jetway e é isso meus amigos esse foi o tutorial do a310 da inbuilds que chegou grátis ao flexinator 2020 se você teve alguma dúvida coloque nos comentários que eu respondo assim que possível e se gostou muito considere apoiar o canal a partir de 299 se tornando membro ou clicando aí no botão de valeu beleza meus amigos eu vou ficando por aqui fique com deus e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí Obrigado.